Eu incluí na Polícia Militar em 1º de fevereiro de 89, 20 anos atrás, certo? Fiz o concurso em Teresina, me formei em Curitiba, passei 3 anos em Curitiba, retornei a Teresina em 91, dezembro de 91, fui servir em Picos, tive lá a grande satisfação de ter sido o subcomandante do capitão Prado, aprendi muito com ele. O Prado é uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadora, trabalhadora, ele tem uma marca pessoal de trabalho na instituição, sabe? Isso me fez aprender muito com ele lá. Retornei a Teresina em 94, fui ser ajudante de ordem do vice-governador Osmar Júnior, em seguida do Osmar Aújo, depois do Osmar Aújo, fui ser ajudante de ordem do vice-governador do Osmar Aújo, depois do Dr. Osmar Júnior. Retornei em 2001 para o 1º Batalhão, depois vim ser aprovacionador-geral da Polícia Militar, aqui no Quartel do Comando-Geral, e continuo. E em seguida eu fui convidado pelo governador Welton Dias, depois de trabalhar em sua campanha, claro, em 2002, de ocupar a função de chefe da Casa Militar, chefe do gabinete militar. A experiência de chefe da Casa Militar era uma experiência que enriquece qualquer oficial da Polícia Militar, certo? No meu caso, primeiro como gestor, porque você tem todas as responsabilidades do operacional, mas você tem também uma responsabilidade com a gestão, com a coisa pública, certo? Nós somos gestores e fiscalizados, assim, por ser um órgão muito próximo ao governador, então a gente é muito fiscalizado, eu acho até com a rigidez necessária, digamos assim, porque eu gosto disso, eu costumo dizer aos técnicos do Tribunal de Contas que quanto mais eles fiscalizam, mais eu gosto. Então, assim, hoje com 7 anos já na frente do gabinete militar, eu tenho todas as minhas contas aprovadas, nunca tive nenhuma questão, nenhum problema. Eu tenho uma equipe também de oficiais muito boa, de jovens oficiais. Para você ter ideia, eu tenho 21 oficiais que trabalham comigo, 19 são bachareiros em Direito. Então, as pessoas buscaram se especializar e é, voltando lá atrás, como dizia o meu pai, é com muito estudo e trabalho que nós estamos há 7 anos à frente da Casa Militar. Eu acho que a maior conquista, como eu estava dizendo, ela não é pessoal, ela é da instituição que ao longo desses 7 anos do governador Ayrton Dias, nós pudemos, assim, ver a instituição crescer, crescer ordenadamente, com responsabilidade e, sobretudo, para poder prestar o melhor serviço à sociedade piauiense. Porque fazer segurança pública não é fácil. O dia a dia há uma questão familiar, uma questão de drogas, uma questão de tudo. Então, assim, nós precisamos fortalecer a instituição, nós precisamos equipar melhor a instituição. E eu acho que nesses 7 anos do governador Ayrton Dias, que eu sou chefe da Casa Militar, eu pude ajudar a minha instituição de forma, assim, decisiva e contando sempre com a compreensão e com o aval do governador. Eu tenho uma dívida muito grande com várias instituições, né? Porque quando você recebe, quando você é homenageado, você se sente, assim, às vezes você se pergunta, mas será que eu sou merecedor? Então, assim, eu recebi o colado do Poder Judiciário, que me orgulha muito, acho que foram os povos militares, porque me orgulha muito, por uma relação de, digamos assim, de poder. De eu me relacionar bem com o desembargador, junto com o governo, de fazer também, além de fazer essa, de intermediar aqui a questão da segurança pública, de ser ouvido e tudo tal, eu trabalho também essa questão do governador lá, com os últimos presidentes do tribunal. Então, eu recebi a condenação do Poder Municipal de Teresina, do Ministério Público, do Exército eu tenho várias, assim, também pelo bom relacionamento e também pelo excelente serviço que o Exército Brasileiro presta à nação hoje, principalmente. Então, assim, eu tenho boas relações e o comandante do Exército hoje, o General Wenzel, ele esteve no Piauí e viu, assim, a integração do Exército com a comunidade e tudo tal. Então, o coronel, o coronel Teodosio, ele disse assim, nós devemos muito isso ao chefe da Casa Militar. E foi ele mesmo que me indicou para a medalha do mérito brasileira. Então, assim, eu até, a gente costuma brincar, né, tenho várias comendas, mas a mais importante é essa que é concedida pelo Presidente da República. Mas todas são muito importantes, na verdade, e que nos traz muita responsabilidade com as instituições. Eu tenho apenas 20 anos de polícia, né, então acompanho bem a Polícia Militar nos últimos 20 anos. E eu lembro muito bem, assim, uma coisa que eu acho que marcou, assim, um divisor na Polícia Militar, o comando do coronel José Rodrigues, certo? Que eu acho que iniciou, assim, uma descentralização da polícia, que eu acho que isso é fundamental para a prestação do nosso serviço junto à sociedade. E destaca, assim, sobretudo, o comando do coronel Prado. O coronel Prado, que trabalhou 26 anos em um único local, que foi em Picos, ele chegou a Teresina, ele conquistou, e também conquistou as pessoas, conquistou a imprensa, mas conquistou a Polícia Militar, mas, sobretudo, assim, pela prestação, pela credibilidade dele, junto aos meios de comunicação, pela credibilidade dele com os seus subordinados. Se trata, assim, de um policial que é uma pessoa honesta, trabalhadora, tem, assim, essa marca muito forte, coronel, e isso era muito difícil, sucedeu o coronel Prado. Ele foi comandante em Picos e demorou muito tempo para chegar para a sociedade e aceitar, assim, a proporção do nível de segurança que ele proporcionava à sociedade, certo? E eu acompanho esse trabalho dele, ele foi comandante do CPC, subcomandante da polícia, e agora comandante, desenvolvendo, assim, esse belíssimo trabalho que ele vem fazendo na frente da Polícia Militar. A frente do comando do coronel Prado, eu acho que, a frente do seu comando, os índices de violência, nós sermos o estado mais seguro do Brasil, só isso já diz tudo do trabalho do coronel Prado. Do soldado ao coronel, todos nós temos que ter muito orgulho de servir a sociedade piauiense, como policial militar. e diria também a eles a mesma lição que o meu pai me ensinou, que só se vence, só se consegue prestar um bom serviço, só se vence na vida através de duas coisas, do trabalho e do estudo e do conhecimento. Do trabalho e do estudo. Do trabalho e do trabalho e do trabalho e do trabalho.